Ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar ganharam força com a implantação da Patrulha de Prevenção, os canais de denúncia e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Instrumentos para facilitar a identificação de quem sofre e de quem promove a violência nos lares. A campanha Agosto Lilás vem a público identificar, denunciar e orientar os casos de crimes contra a mulher. A reportagem está aqui, pode balançar. A atendente percebeu que a vítima estava usando uma espécie de código para pedir ajuda. O que estava acontecendo? A mulher estava apanhando do companheiro. De acordo com a polícia militar, Luciana Dionísio dos Santos foi morta dentro do bar em que era a proprietária. Todos os dias, milhares de ocorrências como essas são noticiadas. Mulheres perseguidas, agredidas, vítimas de violência sexual, moral e, por fim, mortas. Não durou nem um ano a prisão do homem considerado suspeito de sequestrar, matar e ocultar o corpo de Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos, em Governador Valadares. Um homem de 41 anos, ele foi preso depois de agredir a companheira e a enteada, esfaquear o enteado. Em muitos casos, essa violência não poupa nem os filhos, como nesse duplo homicídio em Simonésia. Uma mulher de 35 anos, grávida de 6 meses e a filha dela de 15 anos foram mortas a machadadas. O namorado da vítima mais velha é o principal suspeito, segundo a PM. Em outro caso, que aconteceu em Governador Valadares, um homem não teria aceitado o fim do relacionamento e matou a mulher a golpes de faca, na frente da filha do casal, uma criança de 9 anos. Os especialistas apontam que fatos como esses são a última esfera de uma sequência de violências, muitas vezes desconhecidas pelas próprias vítimas. As pessoas reportam mais a questão relacionada à violência física, justamente porque é aquela que, às vezes, mais impacta na vida e na sociedade, porém, é muito importante que as mulheres conheçam as outras formas de violência, elas saibam que violência psicológica também caracteriza a prática de crime, que a violência psicológica é aquela consubstanciada nas ameaças, nas humilhações, às vezes, na perseguição, quanto mais, inclusive, nós temos no nosso Código Penal um recente tipo para tratar do que popularmente as pessoas chamam de stalkear outra pessoa. Nós também temos a violência sexual, quando existe ali uma manutenção de uma relação sexual forçada, ainda que seja num contexto de relação de afeto, ou seja, a mulher, ainda que ela seja casada, companheira ou namorada, ela não pode ser obrigada ou constrangida a manter relações sexuais com seu parceiro. Aquelas condutas relacionadas à restrição do seu direito à autodeterminação reprodutiva, ou seja, quando eu quero ter filhos, se eu terei filhos, a utilização de métodos contraceptivos, assim como as ofensas, os xingamentos, a perseguição em redes sociais, tudo isso também caracteriza violência contra a mulher. Essa mulher, que não será identificada, conhece a dor da violência psicológica. Ela conseguiu interromper o relacionamento antes das ameaças se concretizarem. Mas as marcas vão muito além de sinais pelo corpo. Dóem mesmo seis anos após o fim da relação. Cortou muita coisa. Eu não poderia conversar com meus parentes, com meus amigos, foi só afastando de mim. Eu comecei a ficar sozinho. Até a minha filha, comecei a mandar para a casa do pai dela constante, com medo de ele agredir ela com palavras e ela revidar, revidar e ele querer agredir ela fisicamente. Cada caso que eu escuto ou vejo alguém contar, isso passa um fio pela minha cabeça. Ainda na cidade, o crime de ameaça é o mais recorrente na região dos bairros Vila Isa e Santa Rita, que integra uma quinta companhia de polícia militar. O cabo Elionai Duarte explica que em quase a totalidade dos casos, o medo e a vergonha de denunciar imperam. Todos os públicos, desde aquela senhorinha mais simples, 70, 75, 80 anos, humilde, aquela pessoa mais bem instruída. Mas qual é o grande problema? O problema que nós temos hoje é a cifra negra. Pessoas de classe média alta, pessoas mais bem vistas na sociedade, ou reconhecidas, ou que tem um nome, uma empresa, elas têm vergonha, elas têm medo de se expor. E a maioria das ocorrências que nós registramos são pessoas mais simples, mais humildes. Isso não significa que pessoas com melhor situação financeira não sofrem, mas o meio social impede, por vergonha, que ela fale isso. O militar considera que a cultura machista é um fator aliado a essa violência. Nós atendemos um caso de uma mulher que estava sofrendo agressões há 27 anos do marido. E só agora, devido a esse trabalho intensificado da polícia militar e de outros órgãos, das redes que funcionam para proteger a mulher, que ela foi entender que ela era vítima de violência doméstica, inclusive de todos os tipos. O patrimonial, ele ficava com o cartão dela. Psicológica, ameaçava que se ela divorciasse, ele tomaria os filhos dela. Sexual, ela era obrigada a manter relação sexual com ele, mesmo sem querer, porque ela acreditava que ela foi ensinada assim, ela foi criada assim, que como esposa, ela tinha a obrigação de manter relação sexual com o marido, quando, como e onde ele bem entendesse, independente da vontade dela. Várias situações de estupro foram narradas para a gente, e as medidas estão sendo tomadas em relação a esse caso específico. De acordo com a SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, nos sete primeiros meses deste ano, foram 73 mil registros de violência doméstica em todo o estado. Em governador Valadares, foram 1.112. A maioria dessas ocorrências, elas tratam de violência física, mas outras formas de violência também já estão sendo abordadas nesses registros. Havendo, assim, a importância de se destacar que existem muitos registros subnotificados, pessoas que, às vezes, não acionam a polícia militar, às vezes, acionam ali o patrulhamento, mas, infelizmente, às vezes, por medo, essa mulher não prossegue com o procedimento específico para a aplicação das medidas protetivas ou até para o inquérito policial. E esses são só os casos registrados. Há muita subnotificação, situações que sequer chegam ao conhecimento das autoridades que ficam impossibilitadas de agir. De acordo com os especialistas, essa situação é muito comum com os crimes envolvendo a violência psicológica, em que vem, muitas vezes, camuflada de cuidado, carinho e até proteção. Manipulação é o principal comportamento. A pessoa vai fazer uma barganha, vai fazer uma troca ali, ela vai prometer mundos e fundos para aquela pessoa, para aquela mulher. E aí, dependendo, se aquela mulher, como eu disse, não desenvolveu autoestima e autonomia emocional, ela não vai conseguir identificar isso. O psicólogo ainda explica que as mulheres precisam ficar atentas a alguns sinais de que a relação não está saudável. Primeira coisa, a mulher precisa desenvolver autoestima. E depois, ser autonomia emocional. Quando ela perceber que ela está sendo muito manipulada, que existem determinados comportamentos ali que são excessivos, tanto no início do relacionamento quanto no decorrer do relacionamento, ela precisa observar e verificar de fato se isso, lá na frente, não vai ocasionar algum problema ou não. Então, é muito importante que essas mulheres saibam que o sistema de segurança pública, ele oferece mecanismos, tanto para que ela possa denunciar essas agressões, seja por meio da utilização do 190 como serviço de urgência, que pode ser, inclusive, a prisão em flagrante desse agressor, seja por meio de denúncias do 181, que, inclusive, vizinhos, parentes, também podem se utilizar desse canal que é utilizado para fazer denúncias anônimas, ou ainda, essa mulher, ela pode procurar a delegacia de mulheres e ela poderá, inclusive, se utilizar de algumas ferramentas para a sua proteção, como é o caso de recolhimento numa abriga específica, até a cessação da situação de violência, ou, às vezes, a mudança de domicílio, com a possibilidade de interrupção desse contrato de trabalho, no caso, se ela for servidora pública, a sua remoção, para que se evite essas situações. É uma vítima que precisa, em vez de apontar o dedo na cara dela, que a sociedade abrace e auxilie, e que puna esse autor. Meu psicológico já está tão abalado, tão abalado, que eu andava assim, eu estava com medo das pessoas. Quando a minha irmã me ligava, está tudo bem com você? Está tudo bem, está tudo bem. Eu com muita vergonha, tipo, de compartilhar aquilo que eu estava passando, até com meus parentes. E essas ferramentas, são ferramentas que estão à disposição da mulher, exatamente para ela não ficar nessa caixa fechada, né? Com envergonhada, se sentindo culpada, não se abre para familiares, ou para algum profissional, ou alguém da área da segurança pública. Então, esses mecanismos são facilitadores. Inclusive, a própria reportagem é um canal facilitador, para mostrar, para fortalecer, dar voz, né? Dar voz, dar incentivo àquela pessoa que está passando desse tipo de tormento. Parabéns à produção aí, viu? Parabéns à turma em geral, né? Pela iniciativa, parabéns à Alessandra, pela condução da reportagem. E parabéns à edição também, viu? Material aí, que certamente vai ser muito replicado na rede social. E pode deixar o link disponível aí, viu? É o João que está no comando aí hoje, né, João? Deixa aí o link disponível aí, João, que a turma vai acessar essa reportagem aí, e tem que publicar, replicar, para chegar no máximo de mulheres possível, né? Para elas saberem que a comunidade está do lado. Aliás, nós estamos do lado do bem, né? Do bem sempre, sempre. E não é só no Agosto Lilás, não, tá? Não é só no Agosto Lilás, não. É o tempo todo. O Agosto Lilás é só um tema. É só uma cor. A gente está entrando numa coisa que precisa ser falada cotidianamente. Essa que é a verdade.